O Madalena O sol se desespera E se esconde lá na serra Oh, 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 Madalena O que é meu não se divide Nem tão pouco se admite Que o nosso morto rite Até a lua se arrisca num palpite Que o nosso amor existe Por teu fraco, alegre e triste Oh, 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 Madalena O meu peito percebeu Que o mar é uma gota Comparada ao pranto me Fica incerta Quando o nosso amor desperta Logo o sol se desespera E se esconde lá na serra Oh, 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 Madalena O que é meu não se divide Nem tão pouco se admite Quem do nosso amor duvide Até a lua se arrisca num palpite Que o nosso amor existe Forte ou fraco, alegre ou triste Comanda man O padre O padre O padre Mãe, na, lê, na, mãe, na, lê, na, mãe, 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 na, mãe Uma, tá Uma, tá Uma, tá Uma, tá Uma, dá